O mês de julho está chegando e com ele as férias. Muita gente aproveita o meio do ano para viajar. Mas o que pouca gente sabe é que antes de fazer as malas, é preciso revisar as vacinas que já foram tomadas e saber quais as exigidas no destino escolhido. Para quem vai para a região de mata ou vai pescar, é importante manter algumas vacinas, verificar se algumas vacinas estão em dia, como por exemplo da febre amarela, porque nós sabemos da circulação do vírus da febre amarela no Brasil. Então, essa vacina é dada em uma dose única. Quem tomou uma dose na vida e tem esse registro comprovando, pode ficar tranquilo, não precisa procurar. E a antitetânica que deve ser tomada a cada 10 anos. Uma pesquisa do Conselho Europeu de Assessoria em Saúde de Viagem mostrou que apenas 40% dos pesquisados buscaram orientação antes de pegar o avião. Desses, 20% foram atrás de um médico com 14 dias ou menos de antecedência. E menos de 10% do total estavam imunizados, de acordo com as recomendações nacionais e internacionais. No Brasil, existem três aeroportos internacionais que possuem uma sessão de saúde, onde é possível tomar algumas vacinas. É o aeroporto de Campinas e o de Guarulhos, em São Paulo, e o Galeão, no Rio de Janeiro. Aqui no Aeroporto Internacional de Goiânia, essa sessão não existe. Mas isso tem uma explicação. Segundo o Ministério da Saúde, o viajante tem que ser vacinado pelo menos 10 dias antes da viagem. Por isso, a vacinação na hora do embarque de pouco vai adiantar. Em viagens internacionais, por exemplo, se essa carteirinha de vacinação não estiver em dia, o país pode simplesmente barrar o viajante e ele vai precisar voltar para casa. É interessante as pessoas que vão viajar para fora, para outro país, verificar se é exigido ou não esse cartão internacional. E caso seja exigido, entra no site da anvisa.gov.br e faz o agendamento para fazer o cartão internacional. Um dado preocupante, segundo o Ministério da Saúde, é que os brasileiros estão deixando de se vacinar. Em Goiás, a procura por vacinas também vem diminuindo. A gente tem verificado uma queda, e essa queda nos preocupa muito. Por quê? Muitas das doenças que a gente tinha no século passado, elas foram eliminadas devido à vacina. E a partir do momento que eu deixo de vacinar essas crianças, eu estou tornando essas crianças susceptíveis, ou seja, propensas a adquirir doença, como, por exemplo, o sarampo. Pelo menos no aeroporto de Goiânia, os passageiros dizem que estão atentos às vacinas. Olhei em casa, mas está tudo em dia. Certo do Estado que tem um perigo maior de certa doença. Então a gente tem que se precaver com isso aí. Está sempre com a vacinação em dia? Sempre está em dia.